A cultura da Horizonte é uma cidade que tem um diálogo com o Brasil e com o mundo, tem uma produção cultural esplêndida, isso foi rebaixado. 65% das crianças de 0 a 3 anos não estão sendo atendidas em creches em Belo Horizonte hoje. Os centros de referência da assistência social são fundamentais. Uma criança na escola não aprende sem ter saúde. O P, em grande medida, tornou-se consultivo. A questão da mobilidade humana tem que servir de uma forma contínua. Primeiro nós temos algumas obras estruturantes que precisam ser feitas e que não foram enfrentadas pelo povo prefeito. Ou, não pode ser feita. Além disso, não é brrato. Mas os os adversos estão amados. A CIDADE NO BRASIL